Tá aí, então começando o primeiro bloco falando sobre a Renault, sobre a Assembleia que teve com os trabalhadores da Renault, tá certo? Você acabou de ver aí o intervalo do portal do SMC e olha, sempre lembrando aí, tá aqui ó, um dos benefícios que o sindicato oferece a você, trabalhador sindicalizado, SMC Card, tem muito convênio aqui, se você não é sindicalizado, não sabe o que tá perdendo, né Flamigão? É isso aí. Bom, agora trocando o dia tudo, Flamigão, primeiramente, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, bom dia, internet não tem o horário certo, seja bem-vindo mais uma vez aí o SMC da Tabase e tratando aí da Renault. Pois é, André, nós primeiramente aí, né, desejar aí que todos os trabalhadores tenham aí uma excelente semana, entendeu? Amanhã é feriado para alguns, né? Mas para aquele, principalmente para nós lá da Renault, que já fizemos aí, negociamos um pacote de compensações já no início do ano de 2023, então nós já estávamos aí, já estamos programados para trabalhar amanhã, porque nós folgamos aí no último feriado que teve, que foi feriado aí do dia 2, emendamos aí quatro dias de folga aí, então, e amanhã nós estaremos trabalhando, mas um bom feriado aí para os trabalhadores, vamos folgar amanhã. Falando um pouco sobre o nosso PDV lá, né, André, o PDV que foi apresentado aos trabalhadores na última semana aí em Assembleia, é um PDV que ele, até janeiro aí, a empresa estima aí a saída de 270 trabalhadores, aproximadamente, entendeu? O sindicato está acompanhando, a abertura das inscrições ainda estão previstas para iniciar no final de semana aí, entendeu? De sexta para sábado estão previstas para iniciar as aberturas aí das inscrições, também as consultas ali dos valores que os trabalhadores se realmente interessar a eles. Então, nós demos início, então, a mais essa negociação lá na Renault. Ok. Bom, Frugal, a Assembleia é essa que foi realizada na última quinta-feira, dia 9, né, na tarde, para detalhar um pouco em relação à proposta, e tem aquela questão do tempo de empresa, como é que vai funcionar isso? Então, André, o PDV da Renault lá, que foi apresentado aos trabalhadores, ele consiste em, no mínimo, 10 salários, né, 10 salários nominais que o trabalhador recebe, ou seja, os direitos de trabalhista dele, normal, mais 10 salários lá como um bônus aí para aquele trabalhador que aderir ao PDV. É, a partir, ou melhor, até 10 anos, o trabalhador que tiver lá de de 0 a 10 anos, obviamente, nós não temos, acho que, trabalhadores com um ano de empresa, deve ser acima de 2 anos, mas quem tiver aí de 0 a 10 anos, ele tem direito a receber os direitos dele mesmo, e mais 10 salários aí de bônus. A partir dos 10 anos, de 10 a 15 anos, são 12 salários, e a partir dos 15 anos, ele tem 15 salários aí para estar recebendo, de 15 anos ou mais. Lembrando também que nós temos aí uma questão para os trabalhadores aí acima de 58 anos, os homens acima de 58 anos, que, porventura, quiserem aderir a esse PDV, ele recebe mais do bônus lá de 5 mil reais, até pela idade, pelo fato de estar próximo ali, aposentadoria, nós conseguimos negociar com a empresa mais esse plus aí para trabalhadores aí acima de 58 anos. E para as mulheres, acima de 55 anos também tem direito aí a mais 5 salários aí. 5 salários. Isso. O salário lá do PDV normal, com tempo de casa, e mais 5 salários aí de plus pela idade deles. Se tivesse homens acima de 58 e mulheres acima de 55. Também, além dos salários, tem mais 6 meses de vale-mercado, né? Vale-mercado nosso até em mil e alguma coisinha, R$ 1.050, R$ 1.040 ali, mais 6 meses de salário e 6 meses de plano de saúde também. Ok, então. Em relação, né, muita gente perguntando, estava perguntando em relação a esse PDV, a matéria, inclusive, já está no site dessa assembleia que foi realizada na última quinta-feira, no dia 9 de novembro, tá? É o formigão aqui participando para explicar para você, trabalhador, como é que vai funcionar, né? Mais algum detalhe importante, Fulgão? Olha, André, acho que assim, um detalhe extremamente importante é saber, né, que a empresa já vem numa reestruturação desde 2020, nós passamos por todo aquele cenário do 747, de lá para cá, o sindicato sempre construindo ferramentas aí para a manutenção de emprego. E, obviamente, o PDV para o sindicato é o último recurso que o sindicato pensa, né, em discutir. Nós sempre pensamos em manutenção de emprego. A empresa procurou o sindicato aí alguns meses atrás, apresentando uma reestruturação para o ano de 2024, mesmo com o lançamento de um modelo, apesar de que o sindicato ainda tem dúvidas se realmente esse ajuste de produção lá que eles alegam ter vai se manter para 2024, porque tem o lançamento de um carro aí, e as expectativas são muito boas em torno desse veículo, mas, enfim, a empresa apresentou que tinha a intenção de discutir um pacote de PDV, o sindicato de primeira mão. Nós entendemos, né, entendemos e continuamos entendendo que o melhor caminho realmente é a manutenção de emprego, através do layout e outras ferramentas que nós estamos utilizando, o DNT, as férias, entendeu, que nós utilizamos para manter os empregos. Porém, nós fomos procurados por alguns trabalhadores que gostariam que realmente o PDV fosse aberto. Então, diante disso, atendendo também a pedido dos trabalhadores, o sindicato entendeu que era o momento, então, de negociar com o PDV aí para que fosse apresentado aos trabalhadores. Lembrando a todos, né, é PDV, não é PDI, é pedido de demissão voluntária. Então, o trabalhador que quiser, ele vai lá, vai fazer a sua inscrição, se quiser tirar dúvidas também com o sindicato, nós estamos aí à disposição, nós temos a representação sindical interna lá que está à disposição dos trabalhadores para tirar maiores dúvidas lá. Mas o PDV, o nome já diz PDV, nós não temos PDI lá na Renault, o trabalhador que quiser aderir, adere, quem não quiser, fique à vontade, para continuar mantendo lá o seu emprego. Obviamente, procure o sindicato também para que a gente possa estar aí encaminhando e tirando algumas dúvidas aí, que porventura tem. Ok, então, mais informações na sala da representação, aquela bem na frente da catraca ali, né, da entrada ali, né, Firmigo? Então, para você, trabalhador da Renault, trabalhadora da Renault, que estiver com dúvidas, como o Firmigão falou aqui, procurar a representação interna ali na sala da representação sindical. Firmigão, obrigado pela participação. Obrigado, André. Um abraço. Você sabe que ele sempre está, os MCUs da base sempre abertos aí para recepcionar vocês, sempre para esclarecer outras importâncias dos trabalhadores. Obrigado, André. Um abraço a todos os trabalhadores aí, a nossa diretoria executiva e o nosso presidente, Sérgio Botkin. Ok. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André.